Você sabe quantas skins existem no CSGO? Não? Sim! Mas não vou contar, são muitas. Se não estou enganado, cerca de 36 caixas, as caixas mais recentes possuem 17 skins, as mais antigas acho que 10, enfim. Sem contar luvas, facas, coleções, aquelas coleções que não possuem caixas, enfim. Skin, cara, vou fazer um vídeo, vou fazer um vídeo contando todas as skins que existem no CSGO. Enfim, hoje eu estou aqui para contar para vocês qual é a skin mais popular do jogo e o que seria a skin mais popular. No caso, é a skin que possui a maior quantidade de vendas, isso no mercado da Steam. E nesse vídeo vocês terão noção de como que a Valve ganha muito dinheiro com uma simples skin. Uma skin barata, né? Barata entre aspas. Pesquisa realizada pelo pessoal do Dash Skins, esses números você encontra nas redes sociais da Dash Skins. A skin mais popular do CSGO é a K47 Headline em números. Quase 5 milhões de vendas, mais precisamente 4.937.068. O que dá um valor total que ultrapassa 38 milhões de dólares. Hehehe, vova genial. É uma skin bem antiga, foi lançada em fevereiro de 2014 na caixa da Operação Fênix. Hoje, uma Minimalware custa em torno de 317 reais. A Field Tested 77, o WellWarn 69 e a BetoScar 42. Esses dados que eu passei são relacionados apenas às AK47 Headline em Field Tested. Então assim, imagina a Minimalware, BetoScar, WellWarn, como esse número deve crescer. Ao longo desses últimos 7 anos, desde quando a K foi lançada, ela já gerou dentro da comunidade esse valor aí de 38 milhões, 336 mil, 467, convertendo para reais. Mas essa conversão é na conversão atual, tá? Como eu disse, a K está no mercado desde 2014. Ou seja, desde então o dólar variou muito, né? Então, enfim. Mas se fosse converter hoje, daria 220 milhões de reais. Eu tenho a minha Headline. No caso, esse daqui com 4 Abed Powers, eu comprei em dezembro do ano passado por 16 mil dólares, né? Porque ela dava 90 mil reais. Hoje vale quase 40 mil dólares. Isso foi um grande lucro. Não por conta da skin, sim por conta dos adesivos. E estou falando isso porque os adesivos e o estilo, né? Do design da AK47 Linhas Vermelhas é o que provavelmente deu esse boom, né? Nas vendas do interesse do público. Porque é uma skin bonita, que normalmente agrada a todo mundo, porque são detalhes simples. E ao mesmo tempo é uma skin que aceita muito bem adesivos. Então ela pode ficar muito mais legal com adesivos. Aqui um exemplo. Deixa o like, se inscreva no canal para mais curiosidades sobre o mundo das skins. CSGO.net Melhor site para você abrir caixas e ganhar skin de CSGO. Esse mês, você deve utilizar o cupom SAFIRA para ganhar 40% de bônus no site e participar do sorteio de nada mais, nada menos que uma AWP Dragon Lore. Avaliada em 17 mil reais. Mais 3 facas. De cerca de 8.500 reais cada. Ou seja, 4 skins. 4 vidas mudadas. CSGO.net Utilize o cupom SAFIRA Link do site e do formulário na descrição.